Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Palavra Aberta em parceria com a Associação Jurídica e Social do Piauí, a JUSP. E olha só, é inegável que desde que foi implementado o Fundo de Financiamento Estudantil FIES facilitou o acesso de muitos estudantes ao ensino superior, que podem optar por valores reduzidos e pagamentos após a conclusão do curso. Mas quais os direitos dos estudantes que contrataram o financiamento e tiveram dificuldade para cumpri-lo? Quais os custos durante o período de estudos? Cabe desistência do curso? Para falar sobre essas e outras questões jurídicas e controvertidas do FIES, nós vamos receber nesta edição a advogada Raíssa Mota. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda de volta ao Palavra Aberta, não é mesmo? Tiago, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. É uma satisfação imensa estar com vocês, sim, são muitas dúvidas e eu espero poder esclarecer aqui nesse nosso bate-papo. Ah, eu não tenho dúvidas. Quando a gente fala de FIES, a maior sumidade para responder a essas temáticas é a senhora. Muito obrigada pela deferência feita a mim. E agradeço o convite ao nosso presidente Felipe da JUSP. Estou sempre aberta a dúvidas e sugestões de temas. Muito bem. Você que acompanha o Palavra Aberta, sabe que a gente inicia o programa trazendo sempre o perfil do nosso entrevistado, conhecendo muito bem quem está aqui do outro lado para debater sobre o tema. A doutora Raíssa Mota é advogada, docente, possui atuação no direito estudantil, é também conselheira seccional titular da UAB Piauí, membro consultora da Comissão Nacional do Estágio e Exame de Ordem e também associada à JUSP. Está corretinho? Correto. Tudo correto e principalmente associada à JUSP, né? Eu acho que é o título mais categórico aqui. Muito bem. Vamos começar o nosso papo querendo saber de fato o que é o FIES, quem tem direito, como é que dá para fazer esse cadastro. Conte tudo para a gente. Bom, o financiamento estudantil, o FIES, ele é voltado para facilitar, para que o estudante possa ter acesso a condições de estudos mínimas. Por quê? Você utiliza a nota do Enem para a obtenção desse financiamento, para realizar o cadastro. E nisso são aferidas as condições de rendas, a disponibilidade de vagas desse estudante, como uma forma de ingresso. Entretanto, há discussões no âmbito judicial em relação, inclusive, ao afastamento dessa nota de corte. Mas isso eu acredito que nós iremos adentrar ao decorrer da entrevista. E ele é um meio facilitador de obtenção de uma bolsa de estudo para financiar aquele aluno que não teve condições de conseguir a sua aprovação na rede pública de ensino. Ele é uma forma de facilitar que uma pessoa de baixa renda consiga ter acesso ao seu tão sonhado curso superior, que é uma realidade que impacta a vida das famílias. Porque hoje, você conseguir ter uma formação em curso superior, ela eleva de forma muito qualitativa o quadro familiar desses alunos e alunas que sonham em obter este financiamento estudantil. Agora, quando a gente fala em FIES, doutora Raíssa, como é que funciona? Esse pagamento dessas parcelas vai acontecer no momento em que eu estou estudando, pós-estudo, como é que acontece tudo isso? Bem, o aluno faz o cadastro, ele faz essa inscrição em casos em que haja a superação desse teto, porque ele é um teto de financiamento que hoje atualmente é R$ 8.800 de teto. Quando ele ultrapassa esse teto, geralmente no caso dos cursos de medicina, que são os valores de mensalidade mais caros, o aluno paga o valor de diferença para a instituição de ensino e também paga a sua coparticipação, a taxa administrativa desse contrato para a instituição financeira, que atualmente é a instituição financeira responsável por esse tipo de financiamento, é a Caixa Econômica Federal. Então, há essa coparticipação. Quais são esses percentuais a serem pagos? Vai depender da composição familiar, de como é a realidade financeira desse aluno, porque através desta composição é que é calculada a margem de desconto. Se fica 100%, se fica 50%, vai depender muito da composição de resta. Daí a importância de quando o aluno ou a aluna for fazer o cadastro, ser o mais fidedigno possível a sua realidade econômica para que ele não seja prejudicado e não consiga adimplir essas parcelas, para que não haja inadimplência desse contrato. Então, tem que ficar atento já desde o início da inscrição. Perfeito. Desde o início, o aluno sempre deve estar atento à questão de como informar o imposto de renda, de ver quem são os familiares que moram com eles, quem ingressa ou não nesse quadro de composição familiar, para que não seja prestada informações inverídicas, que ocasionem na perda do financiamento, bem como induz a um erro de cadastro, para que haja um prejuízo nesse cadastro desse aluno, até porque em algumas situações o aluno até poderia ter uma margem de financiamento maior. Mas por não informar ou por informar de forma incompleta, ele acaba sendo prejudicado. Por isso, a necessidade de muitas vezes fazer um acompanhamento por uma assessoria educacional, que é cada vez mais recorrente no âmbito do direito educacional. Hoje, a advocacia consultiva nessa área, ela é muito presente e dá até um respaldo, uma segurança jurídica para que esse aluno finalize o contrato, o tão sonhado contrato estudantil. Nós temos o hábito brasileiro de sempre pensar na judicialização. Mas, por exemplo, o americano, quando ele vai comprar uma casa, a primeira coisa que ele faz é consultar um advogado. Então, é algo muito corriqueiro. Quando o financiamento estudantil, ele é um contrato, você assume uma dívida, o aluno, ele assume uma dívida. Então, por que não consultar um advogado? Consultar uma consultoria acadêmica, antes de finalizar e antes de realizar essa inscrição? Então, é um mercado, é um nicho de trabalho para o advogado atuar nessa área estudantil. Eu falo isso porque antes eu não conhecia esse mercado de trabalho. Mas, dada a minha formação de ser advogada e pedagoga, se tornou uma crescente. E não é somente algo afeto à minha realidade, mas de vários outros colegas advogados que também podem prestar assessoria especializada nessa área. O estudante, ele pode solicitar esse contrato antes de assinar, para ele poder analisar se o que está sendo colocado é o que, de fato, é necessário? No próprio programa de adesão do FIES, eles fazem o edital de lançamento. Então, quando eles fazem, eles têm uma pré-inscrição. Então, ele já tem conhecimento do que vai ser feito ou não. Antes dele assinar o contrato, ele já vê a margem de adesão que foi liberado a ele. Por isso, a importância de fazer um pré-cadastro bem organizado, para que não haja um problema futuro. Porque é um contrato de adesão padrão, feito entre o aluno, a Caixa e a instituição financeira. Ele já sabe os valores co-participativos já nesse momento? Isso, no pré-cadastro já é informado. Logo, ele observa se é vantajoso ou não fazer adesão ao programa. Ele não é surpreendido quando chega na Caixa. Durante a pré-inscrição, já sai na tela de análise, informando o percentual. Tudo isso é informado durante a fase administrativa de contratação do financiamento. É possível fazer o FIES associado a outro programa também? Sim, é totalmente possível. Hoje, nós podemos associar o FIES ao ProUni. Há discussão, há uma discussão judicial quanto a isso, mas, administrativamente, em alguns casos, também é possível essa acumulação, até pelo perfil de renda do aluno, se é egresso ou não de escola pública. Então, há possibilidade de acumulação desses financiamentos. Uma vez que eu consigo, por exemplo, 50% no ProUni, e aí eu posso acumular esses outros 50% pelo FIES. Sim, é possível, porque o ProUni, ele é uma bolsa estudantil, ele não é um financiamento. Mas é possível que o aluno, ainda assim, concilie com o FIES, uma vez que ele resguarda da condição financeira para isso. A questão da nota de Enem, porque ele fez inscrição pelo Enem, no ProUni também. Então, é perfeitamente cabível a acumulação desses benefícios. Queria entender um pouquinho sobre a contratação do FIES e o modelo CDC. Existem semelhanças? Não. O CDC, você pode fazer a antecipação de parcelas e há desconto. No caso do FIES, as taxas de juros são diferenciadas e não há essa quitação antecipada com descontos. Então, não há essa viabilidade. O que você pode fazer é o abatimento de parcelas e suspensão para profissionais da área da saúde que trabalhem nas zonas de enfrentamento, por exemplo, profissionais que trabalharam durante o COVID, eles têm direito a abatimento de desconto. Então, são situações distintas. Ele não guarnece dessa questão do CDC porque há uma condição de proteção social para esse contrato. Diferentemente de um CDC comum, que é uma margem de crédito direta e aí é um contrato entre particular que possivelmente tem uma renda para adimplir essas parcelas. Então, as taxas administrativas não são as mesmas. Acho importante também a gente explicar para quem está acompanhando o que de fato seria o CDC também. Isso, é oportuno. O CDC, ele é um título de crédito antecipado. Você vai... É semelhante à compra de um carro. Você dá um valor de entrada e você vai antecipando as parcelas de amortização. No caso do FIES, não. Há uma taxa administrativa. Que... Eu peço perdão pela garganta, mas estamos num período bem... Propício. Propício para isso. Mas fiz o teste de COVID, tomei todas as medidas adequadas de segurança para poder comparecer aqui ao nosso programa. Mas em relação ao CDC, há essas parcelas de amortizações maiores para dar uma maior segurança ao contratado, que é o banco. E em relação ao FIES, há a questão do subsídio do governo. Então, as taxas administrativas, elas são mais vantajosas para o financiamento estudantil. Isso você pode até pegar em comparação aos financiamentos privados estudantis, que há taxas de amortização semestrais e que muitas das vezes não são convenientes e acabam por sobrecarregar o aluno, gerando essa inediplência. Porque o aluno, quando ele ingressa no financiamento, pressupõe-se que ele é hipossuficiente, que ele não tem como pagar a mensalidade. Então, uma política de fomento do governo, uma política de incentivo é que haja uma taxa de contratação diferenciada. Então, é um modelo diferenciado de contratação. Bem, nós iniciamos nosso programa fazendo algumas indagações, com relação principalmente às pessoas que contratam o serviço e não conseguem pagar. Como é que fica essa situação? Olha, o governo federal, ele vem desde a gestão passada, política passada, fazendo alguns programas de amnistia dessas dívidas. E cada vez mais, isso é mais recorrente. Por quê? Tínhamos inadimplência de quase 70% do perfil dos estudantes. E há discussões, inclusive, projetos de lei para estender esse benefício para quem está adimplente ao contrato. Mas há uma tramitação desse processo em sede de câmara de deputados. Então, no momento, essas amnistias, elas são feitas no decorrer do ano. Geralmente, sai no mês de setembro. O ano passado iniciou hoje de setembro e foi até dezembro. Então, a tendência é que haja esse refinanciamento semelhante ao refis, que tem do imposto de renda. É uma política de regularização para que o aluno quite, para que haja essa redução. Já observei, através de consultorias, de alunos que conseguiram 80%, 90% de redução do financiamento da dívida. É uma política de regularização para que o governo recupere esse crédito estudantil. Então, é interessante, porque muitos desses alunos ficaram inadimplentes num contexto de pandemia, em que eles não conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho. Porque você se forma, a tendência natural é buscar pagar o financiamento. Mas como é que você vai pagar se você não tem um trabalho? As pessoas não ficam inadimplentes porque querem. Ficam inadimplentes porque não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então, o governo sensível a isso busca fazer essas negociações de anistia. Então, tem um critério para os que serão anistiados. Há critérios, há observação de como foi feita essa inadimplência. Veja, pode gerar uma certa insatisfação para aquele estudante que está adiplente. Eu não estou concedendo a inadimplência, a anistia para o inadimplente por conceder. Há critérios que devem ser observados e isso até dificulta, posteriormente, uma concessão de crédito no sistema financeiro. Porque há uma certa restrição. É semelhante quando há uma negativação do seu nome. Você fica restrito. O que é uma prática ilegal, mas que, infelizmente, é rotineira no sistema financeiro bancário. Então, não há uma vantagem de se conseguir aceitação, mas o aluno está ciente que há umas restrições em relação a isso. Então, buscar adiplência é sempre a melhor saída. Muito bem, doutora Raíssa. O nosso papo está incrível. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando o Palavra Aberta, não muda de canal, porque a gente volta já já. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Olha só, nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta em parceria com a JUSP. E claro que a gente vai continuar conversando com a advogada Raíssa Mota sobre o direito estudantil nas regras do FIEGS. Nós fechamos o primeiro bloco falando sobre essa perspectiva dos inadimplentes, né? Em que nós tivemos aí um contexto de pandemia, perda de empregos, enfim, problemas financeiros dos mais diversos que fizeram que as pessoas acabassem se endividando. Mas como é que acontece esse pagamento? A primeira parcela, ela acontece apenas no fim do curso? Explica um pouquinho para a gente. Bem, há vários cenários. O que é que ocorre? Há possibilidade de ser feito um abatimento e suspensão, que esses são mais voltados para os profissionais da saúde, que trabalham nas linhas de frente, PSFs, áreas de risco, em que é oferecido esse benefício de abatimento e suspensão, abatimento de 1% e é feito no contrato para que ele pague logo após a sua residência. E tudo isso pode ser feito requerido administrativamente e na recusa à judicialização. Porque o que é que se pressupõe? Porque esse profissional, quando ele passa por uma residência médica, uma residência na área da saúde, ele não tem como adimplir esse contato. Logo, nada mais justo do que ocorrer a suspensão dessa cobrança. No caso dos outros cursos, já começa essa cobrança, o aluno começa a pagar essa coparticipação dentro daquele índice de parcela de aproveitamento e faz a quitação ao longo do tempo. Raíssa, há uma discussão em relação às taxas, são abusivas, não são abusivas? Depende do objeto do contrato. Depende se o aluno foi adiplente ou não ao longo desse período da obtenção do financiamento, se houve pagamento das taxas de administração, se não houve. Porque há discussões em relação aos índices, às taxas de referência, mas tudo isso é analisado de acordo com a situação fática do aluno. Por isso, a importância, e eu sempre estimulo aos estudantes que procuram para uma eventual consultoria, de que haja manutenção dessa adiplência. porque essas taxas de administração, elas são cobradas de forma abusivas em algumas situações, mas na grande maioria dos casos, não. É porque o aluno ou a aluna ficou inadiplente e gerou essas taxas que já estavam previstas no contrato. Mas como identificar? Que eu estou sendo lesado, por exemplo? Você busca o banco, faz o levantamento do seu histórico de crédito e leva a análise de um especialista na área, para que esse especialista faça essa análise. Por exemplo, não há como se supor factível um aluno que pagava uma taxa de administração de R$ 150,00, pagar um ônus de parcela de quase R$ 1.000,00, para uma realidade financeira de uma mensalidade que o curso, às vezes, dá mensalidade de R$ 800,00. Então, é uma parcela totalmente antisonômica, é uma parcela que esse aluno, vindo da realidade financeira dele, não vai conseguir cumprir. Por isso é que eu falo, vai depender muito da realidade fática de cada aluno. Apesar de ser um contrato de adesão, a realidade do aluno, ela tem que ser questionada. Porque, veja, o banco tem interesse de receber, mas será que o aluno vai ter condições de pagar? Tem como? Será que ele é inadimplente? Por quê? Porque realmente não tem condição. Tudo isso tem que ser pormenorizado. É muito semelhante ao fato de você contratar um financiamento para adquirir sua casa própria. Há como se comparar uma pessoa que é beneficiária de um programa social de obtenção de uma habitação a um particular que vai contratar o financiamento privado? São realidades distintas. Então, ainda que sejam contratos de adesão padrão, a realidade financeira deles é diferenciada. Então, cabe ter esse olhar clínico de ter um profissional que acessore e busque as melhores condições para ver se há essa cobrança abusiva, se há como melhorar, se há uma hipótese de suspensão, de abatimento para melhor realizar essa adimplência do programa. Porque não é interessante não pagar por algo que se usufruiu. Tem de ser pago. Mas em que condições isso deve ser pago? Tudo isso deve ser questionado. E quando é judicializado? Quando você não tem condição de adimplir e há recusa da instituição. Se você não tem condição e o banco se recusa a fazer, como é que você vai fazer? Você vai gerar esse débito e deixar em aberto, esperando com anistia? O ideal é que isso não ocorra. O ideal é que você busque meios de regularizar e adimplir esse financiamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre os contratos simplificados e os não simplificados. Perfeito. O PGFES e o CGFES, que são as modalidades de contratação atuais, elas diferem no seguinte sentido. A questão de possibilidade de ter um fiador ou não. Quando se tem um financiador, as taxas de juros são mais reduzidas, porque não há um risco de inadimplência para o banco. Quando não se tem esse quadro do financiador, aí a taxa de juros é um pouco mais diferenciada. Raíssa, como é que é essa adesão? Vai depender da situação da composição familiar. Por isso, a necessidade de se realizar um pré-cadastro detalhado desse aluno para até ver em qual das modalidades de contrato ele irá realizar a adesão dele. Tudo isso é feito ao longo da pré-contratação. Mas, Raíssa, hoje, qual é a realidade do aluno, dos atuais contratos para essa discussão? O que é que ocorre? Hoje, o aluno, na maioria das vezes, tem um fiel garantidor, que é aquela pessoa que assina como um terceiro, mas o aluno é que fica como responsável dessa adiplência e, caso não pague, esse terceiro garantidor tem um nome negativado. Há muitas discussões na justiça para realizar essa troca de terceiro garantidor ou para que o aluno passe a assumir as dívidas e não fique vinculado ao seu fiel depositário, mas as taxas de juros são diferenciadas nesse sentido. Em relação à contratação de aditamento simplificado e não simplificado, que é essa questão das modalidades de contrato, o aditamento simplificado é quando ele é feito já vinculado à mudança de curso ou à mudança de modalidade de contratação de instituição de ensino e curso. De instituição de ensino ou de curso. O não simplificado é quando há o aditamento e mudança de instituição de ensino e instituição de curso. É quando eu mudo as duas modalidades no contrato. Porque quando eu contrato, eu posso fazer uma contratação e mudar depois. Por exemplo, eu tenho um financiamento num determinado curso, fisioterapia, odontologia, enfim, um determinado curso. E desejo realizar o aditamento para um outro curso. Algo muito rotineiro, a mudança para o curso de medicina. Então, eu posso desistir do curso. Eu posso fazer o aditamento contratual. Eu posso mudar o contrato. Eu posso mudar ou de instituição de ensino ou o curso superior. Há previsão contratual para isso. Não é que você desista do curso. Você faz o trancamento institucional do seu primeiro curso. Até porque se você desiste, você abre mão do seu financiamento. E uma vez abrindo mão do seu financiamento, dificilmente você consegue obter um novo financiamento estudantil via FIES. Sim, você perde. Por quê? Porque há essa possibilidade de aditamento. E a partir do momento que você diz ao programa que você não quer mais ter, você dá a entender de que você não tem prioridade para a obtenção e entra no final da fila de obtenção de um novo financiamento estudantil. Logo, a saída técnica para isso é buscar um aditamento contratual, que é a mudança de curso e a instituição de ensino. Só voltando um pouquinho, uma vez eu desistindo do curso, o que acontece? O que acontece de forma legal? Você desistindo do seu curso, trancando, fazendo um adiplemento das suas parcelas contratuais que você utilizou do financiamento, dificilmente você utilizará como preferência um novo financiamento estudantil. Mas tem que pagar alguma coisa? Você tem que pagar, porque você utilizou do programa. O semestre que você utilizou, você tem que pagar de forma antecipada, porque você pagaria só ao final do seu curso. Você, por exemplo, eu cursei um semestre, não me identifiquei com o curso, passei em uma outra instituição, não vou mais utilizar o programa. Aquele período que eu utilizei, eu devo adquirir as parcelas. Do contrário, você ficará com o nome restrito. Você terá restrição e isso é totalmente lógico. Se você utiliza, você tem que pagar. E quais são as principais reclamações? Olha, as grandes reclamações que eu acompanho, até mesmo sou suscitada em redes sociais e entrevistas, e até no dia a dia, no cotidiano da advocacia, são em relações às taxas abusivas, se há possibilidade de abatimento ou não em relação aos profissionais da saúde, se há possibilidade ou não de transferência, se há possibilidade de discutir a exigibilidade ou não da nota de corte do Enem. E tudo isso é plenamente cabível de discussão judicial. Os tribunais vêm entendendo em favor dos alunos em alguns contextos. Então, é uma seara que só cresce, o direito educacional é uma realidade. Eu convido os colegas a conhecerem, a atuarem, a militarem nessa área, que hoje é um expoente, porque há discussão desses contratos. Antes era muito posto, era muito já imposto, não havia discussões doutrinárias sobre isso, porque não havia se pensado o quanto o poder econômico dessas instituições de ensino pode impactar negativamente a sociedade quando o Estado juiz não regulamenta essa relação. Então, é uma crescente, essas temáticas estão cada vez mais palpáveis nas redes sociais. Eu acredito que quem nos assiste já deve ter visto alguma postagem. E nisso há essa discussão cada vez mais latente. No que diz respeito à nota de corte que você chamou a atenção? O que é interessante a gente estar sabendo? Hoje, há discussão sobre a exigibilidade ou não da nota de corte para a obtenção desses financiamentos, porque é um critério que não está previsto na legislação do FIES. É uma exigência que algumas instituições de ensino fazem para a obtenção do financiamento, mas que não há previsão legal para isso. Logo, há discussões judiciais neste sentido. Então, o estudante tem que ficar muitíssimo atento. É totalmente viável a discussão dessa temática e cabe ao estudante procurar profissionais que atuem na área para tirar dúvidas, para buscar essa obtenção desses financiamentos e poder compreender mais dessa área que é tão bem alimentada por bons profissionais, porque as demandas são inúmeras. Doutora Raíssa, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim e como a gente percebe aqui na conversa, assunto não falta. Não falta. É extremamente proveitoso. Convido aos colegas a conhecerem. Agradeço novamente o espaço, Tiago. É sempre um prazer estar com você. É, a gente é que acontece. Então, eu já deixo aqui aberto para que a senhora possa fazer suas considerações finais. Bem, eu coloco aqui o... Reitero o agradecimento e dizer que os alunos devem estar atentos aos calendários de inscrições dos financiamentos do Enem, que já têm um período de aditamento agora, 2023.1, até o dia 23 de maio. Então, assim, fiquem atentos aos calendários para não perderem o prazo de aditamento contratual, para não deixarem de fornecerem as informações e ficarem sempre atentos a essa questão de quais editais estão abertos, porque é um sonho, é um curso superior, faz diferença na vida das pessoas, da família e não desistam de cursar o tão sonhado curso superior. Fez diferença, né, o Fiesa? Sim, faz, faz muita diferença. Muito bom. Qualquer dúvida é só encontrar a doutora... Minhas redes sociais, né, Raíssa, vou aproveitar o espaço. Aproveita, por favor, bom, 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 bom. Raíssa com I2S, Mota com T. Quem precisar, nosso amigo aqui, sempre cedendo, super solista e estamos às ordens. Muito bem, sempre um prazer tê-la aqui, viu? Obrigado mesmo. E olha só, você quer assistir novamente esta edição? Quer salvar, compartilhar entre os seus contatos? Então, acessa as nossas redes sociais e não esquece que você acompanha o Palavra Aberta de segunda, quinta-feira, sempre às 2h30 da tarde, aqui na tela da TV Assembleia, canal 17.1. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.